O Botafogo é um time muito amado do futebol brasileiro, mas que infelizmente nos últimos anos não figura entre os grandes candidatos a título de nada. A diretoria, por sua vez, conseguiu levar o time de volta à Série A e está em busca de grandes investidores. Foram meses de pesquisas até encontrar alguns investidores anônimos bilionários. Ao todo, eles têm muitas empresas e dinheiro para os caras não importa. É uma leila da vida do Palmeiras, só que agora no Botafogo. O time conseguiu arrecadar com tudo isso mais uma ajuda aí do Felipe Neto. Incríveis 3 bilhões de reais. E o investindo de hoje é com o Fogão, duas temporadas, para tentar a vaga para a Liberta, para jogar na segunda temporada e vencer essa Libertadores. E a gente poder jogar o Mundial de Clubes com o Fogão. E aí, tá comigo? Eu sou o Geração Gamer, explode o botão do like se tá curtindo, se inscreve se é novo por aqui, ativa o sininho das notificações. E com Jorge Jesus, não no rubro negro, e sim no Botafogo. A gente começa mais um experimento para o canal. No momento que eu tô gravando, não sei se o Grêmio caiu, não sei se o Juventude caiu. Mas só dois já estão garantidos, a Chape e o Esporte. E é por isso que o Botafogo e o Coritiba estão de volta à Série A. Vamos lá então, mano. Começar a contratar. Só mostrando que temos 43 bilhões, mas essa grana é da empresa principal aí que tá patrocinando o Botafogo. A gente só pode gastar 3 bilhões, temos que terminar as duas temporadas com 40 bilhões ainda nos caixas. O elenco atual do Botafogo joga dessa maneira. Já vamos colocar três atacantes e vamos buscar todas as posições possíveis. Vai ser uma reformulação de duas temporadas. Na primeira, pra conseguir a vaga na Libertadores. E a segunda, pra vencer. Aí vamos buscar ainda melhores os reforços. Buscando no mercado sul-americano, temos um bom goleiro, o Ospina. Goleiro colombiano que promete ser um grande goleiro pro Botafogo. Que é um time acostumado a buscar goleiros, né mano? De países diferentes, como aí o Paraguai ou o Gatito Fernandes. Vamos apostar nele alto, mano. Ele quer jogar no nosso time, não precisamos dar mais salário. Só esse valor mesmo, pra pagar a multa, 15 milhões e a oferta tá mandada. Para buscar um zagueiro experiente, o Germán Pezella é argentino. Tá na Fiorentina, mas cara, doido pra voltar pra América do Sul. Vamos oferecer 103 milhões pra um contrato de dois anos. A gente quer o cara na próxima temporada também. Salário deixamos no máximo 13 milhões. Bônus de atuação de vitória e também a cláusula de não tomar gols. A ideia é montar uma zaga sul-americana. E o Gustavo Gomes do Palmeiras, o Paraguaio com 82 de overall, pode ser uma boa opção. 32 milhões paga a multa recisória e ele quer jogar no Botafogo. Lateral esquerdo do Boca Juniors, o Fabra. Ele é colombiano, 29 anos de idade. O valor tá em 22 milhões, o máximo que podemos oferecer. Ele não quer vir jogar no Botafogo. Então vamos oferecer um salário de 12 milhões. Muito bônus de vitória, de atuação e cláusula de não sofrer gols. Pra lateral direito, vamos recorrer à Argentina novamente. O Bustos com 24 anos tem a multa de 27 milhões. Aí a gente tá pagando e vamos dar um salário de 9 milhões com bônus de vitória. Cláusula de não tomar gols e bônus de atuação. Todos os jogadores toparam. O Fabra tá pedindo um valor a mais. O Boca Juniors pede 24 milhões. E lá o Pezela da Fiorentina tá pedindo o time deles. 112 milhões mais 9 milhões. Vamos topar porque dinheiro aqui não tá sendo problema. Contratamos os 5. Vamos contratar. A gente tá com muitos jogadores. Vamos dispensar os ruins e fechar com esses 5. Já temos a nossa defesa montada. E com todas essas compras ainda temos 2 bilhões e 700 milhões. Do 5, o principal é o Gustavo Gomes. É o que tá aparecendo na cutscene. Já chegou aos nossos departamentos financeiros. E vamos lá, cara. Eu espero que ele não deixe passar um gol sequer. Começando agora no meio campo. Vamos de Lucas Torreira. O uruguaio que é volante 24 anos de idade. Tem uma multa de 148 milhões. Não quer voltar pro futebol sul-americano. Mas a gente vai fazer ele voltar de qualquer maneira. Veterano volante brasileiro Lucas Leiva da Lázio. Já aposentando daqui a pouco. 34 anos de idade. Já, já, mano. Vamos tentar contratá-lo. 23 milhões apenas a multa. Ele quer jogar no Botafogo. Então só aguardar. Meio atacante nem precisa falar, né, mano. Eu sei que o Arrascaeta, o uruguaio, é uma excelente opção. Com 26 anos de idade. Multa de 100 milhões a gente tá pagando. Ele quer jogar no Botafogo. Caraca, vai dar treta com o Flamengo. Vamos mexer no ataque agora. O argentino Lucas Ocampos, do Sevilha. É uma ótima. Ótima não. Excelente oportunidade. 84 de over. Só que ele é caro, hein. Multa de quase 200 milhões. Porém, ele quer jogar no Botafogo. Mexendo um pouco agora da América do Norte. O Lozano, mexicano com 25 anos. Pode ser a nossa opção pra ponta esquerda. Ele tá muito caro, mas a gente tá buscando jogadores da América. E vamos lá. Ele quer jogar também no Botafogo. Todo mundo topou. A gente ainda tem 1 bilhão e 900. Gastamos o primeiro bilhão e só falta um centro-avante pra fechar esse time da primeira temporada. Tá aí o Torreira chegando e assinando o contrato. A gente vai começar a Copa do Brasil. Joseph Martínez. O venezuelano é uma excelente opção pra centro-avante. Ele tem 86 de overall, só que um valor mega alto. O maior de todos até agora, 370 milhões. Como ele não quer jogar no Botafogo, vamos oferecer um salário de 27 milhões. E tudo de bônus que ele tiver direito. Conseguimos fechar aí então, mano. E ele pediu muito mais dinheiro. Quase meio bilhão. Mas o foco é sul-americano. De nível médio, não os caras tão famosos. A gente ainda tem 1 bilhão e meio pra próxima temporada. Tá ele aí. Pouco conhecido por muitas pessoas. Se eu não me engano, ele tava jogando na Liga Americana. E agora vem muito, mas muito ovacionado pela torcida. A esperança de gols do time. JJ conversa porque agora o negócio é sério. A gente tá montando os 11 titulares e vai começar a Copa do Brasil. Temos que vencer de qualquer maneira. O primeiro jogo já ficamos no empate com o Cuiabá. Bora deixar o Chai aqui no banco de reservas. O cara iluminado pelo Botafogo. E olha só como ficou o nosso time, mano. Uma super potência. Lá no ataque, os caras todo mundo acima de 80. E na verdade a gente não tem ninguém abaixo. O menor de todos é o Bustos. Nosso lateral direito com 80 de overall. E suado, hein. Mesmo com essa super seleção, eliminamos o Cuiabá no 2x1. Duelo contra o Flamengo. Goleamos eles e mostramos quem tá aí com o melhor time atualmente no futebol do Rio de Janeiro. Eliminamos o CSA Juventude na SEMI e o Grêmio na decisão. Botafogo 5x2, campeão no segundo jogo. E vamos ver a artilharia. Antes disso, o JJ já tá dando entrevista porque vai começar a Série A. O objetivo principal da Libertadores já foi alcançado. Então vamos tentar também o Brasileiro. O artilheiro da Copa do Brasil, os três, né. Foram todos do Botafogo e teve um quinto ali também do Fogão. Lucas Ocampos e o Joseph Martínez. Sete gols pra cada. Inclusive o Martínez foi o artilheiro aí do campeonato. O melhor jogador do torneio. E o líder de assistências, Lucas Leiva. Prêmio de melhor técnico pro JJ. Não pense que Série A do Brasileiro é fácil. A gente já estreou perdendo pro Furacão por 3x1 com esse super elenco. E é surpreendente, já estamos ameaçados de demissão. Três primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, perdemos os três. Inacreditável essa inteligência artificial do jogo. O time tem que entrosar o quanto antes pra ter mais espírito de equipe. E agora no clássico com o Fluminense, tomamos 4x0. Acredite se quiser. A lanterna tá sendo nossa. Cara, parece que tá bugado esse jogo. Realmente, só pode. Zero pontos pro Botafogo. Fomos goleados pelo Flamengo. E eu digo a vocês. Internacional agora é o adversário. E olha só, a gente tá com o time titular, mano. É o time titular. Só o espírito de equipe que tá em 67, talvez seja esse o motivo. Mas, olha lá, o time goleado de novo. Eu acho, mano, que a gente conseguiu bugar o PES 2021, contratando tantos jogadores sul-americanos. Vamos ver mais uma partida agora. Ah, é finalmente. Sétima rodada, vencemos o Atlético Goianiense. E saímos da lanterna. E ameaçadíssimos de demissão já tão chamando a gente ali pro quartinho, lá no cantinho da diretoria. E eu acho que a gente pode ainda ser demitido com essas bugadas que tá acontecendo. Mano, a gente tá na 15ª rodada. E o time só empata, vence uma raríssima e perde a maioria. Primeiro jogo agora é do retorno. No 21ª rodada, na verdade, o segundo. E aí a gente começou a disparar, mano. O time reagiu, saiu da zona do rebaixamento. Estamos em 12º com 27. Time descendo a ladeira de novo. Várias derrotas seguidas. 38 pontos. É inacreditável, mano. A gente realmente conseguiu acabar com a inteligência artificial aqui do jogo. Vamos ter que contratar muito aí pra Libertadores. Olha só, seguimos com esse elenco. Mas os caras não entrosam. Eles estão ainda com 68 de espírito de equipe. E pode ser realmente esse o grande fator. Outra mini arrancada no final. 4 vitórias e 1 empate. E terminamos com 50 pontos do campeonato. O time que era pra ter ganho nas costas, véi. Ficamos aí bem distante disso. Mais pra ser rebaixado do que pra ser campeão. Nossa grande sorte foi a vitória na Copa do Brasil. Que nos deu a vaga pra Libertadores. E olha só, só temos dois jogadores aí na seleção do campeonato. O Martinez, o centroavante e o Lucas Torreira. E a artilharia da Série A ficou com o Martinez em quarto com 17 gols. O Edenilson do Inter fez 24. Deu bugado em tudo, né, cara? Só se foi de pênalti pra ele ter feito tantos gols assim. Um cara que é mais meia, um pouco defensivo do que atacante. Ainda por cima, podemos ser demitidos, né? Ainda bem que a gente falou pra diretoria que o objetivo era não cair de divisão. Só vamos então pra próxima temporada. O Vasco subiu pra Série A. E caíram o Atlético Goianiense, Red Bull, Ceará, Coritiba. Além do Vasco, subiram a Chape, o Sport Recife novamente. E a Ponte Preta. Nova temporada então, vamos buscar o nosso 1 bilhão e meio e trazer o máximo de bons jogadores que conseguirmos começando pelo gol. A gente tomou muitos gols nessa temporada. Como vocês sabem, a segunda temporada é o nível apelão. Não vamos contratar jogador fake como o Roy Cachote, mas vamos contratar, mano, grandes lendas aí do futebol. O Oblak, jogador zaço do Atlético de Madrid, tá valendo uma fortuna. Vamos pagar mais de meio bilhão, metade do dinheiro que a gente tem no momento, mas eu acho que vale o investimento. É um super goleiro pra gente não tomar tantos gols como tomamos aí na primeira temporada. E agora um centro avante. Não sei se vai sobrar dinheiro, mas a gente vai buscar um grande craque aí pra meter gol. Temos o Mbappé, mas acredito que a gente nem dinheiro pra isso teremos. Harry Kane pode ser uma boa opção pra fazer gol pra caramba. Mas eu vou buscar um cara a mais do nosso lado. Lautaro Martínez. Argentino aí pra manter o entrosamento com os outros hermanos. E ele vale meio bilhão. Ainda vai sobrar 200 milhões. E a gente pode gastar essa grana se sobrar, né, se os caras não pedirem mais. E um outro jogador ainda. Apesar de tudo, o Lautaro não quis, mano. Ele não topou nossa oferta. E ainda bem que o Oblak quis. Ele só tá pedindo mais salário. Mas de salário estamos bem. 741 milhões aí pra contratar. É o que sobrou. Vamos buscar outro centro avante então. Cristiano Ronaldo, véi. É ele mesmo. Já fala português, tá de boa, tá em casa. Meio bilhão pra trazer ele pra essa Libertadores da América. Vamos encher o cara de bônus de atuação de gol de vitória. E é claro, levar o salário dele às nuvens. Quase 200 milhões por uma temporada. E o Gajo topou. Fechamos com ele. Sobrou 252 milhões. Ainda dá pra buscar um grande jogador. Sérgio Ramos. É ele mesmo, mano. Já no final da carreira, quase 37 anos. A gente oferece 100 milhões aí pra ele vir pro nosso time. Vamos dar muito bônus também. E um salário de 75 milhões. Dá pra buscar outro jogador com 150 que vão sobrar. Vamos investir no lateral direito. O Montiel argentino também. 44 milhões. Tá muito barato. Eu não tinha visto ele. Dá até pra buscar outro cara ainda com o dinheiro que sobrar. Mas isso a gente vai deixar pra alguma coisa, de repente, na próxima janela que vai abrir no meio da temporada. E olha o Cristiano Ronaldo. Ninguém na vida nunca pensou ele jogando no Botafogo. Fechando aí, então, com o Montiel e também com o Sérgio Ramos. Sobrou 111 milhões. Isso aí vai ser o dinheiro pra próxima janela, caso a gente precise. Sérgio Ramos já prometeu que vai quebrar todo mundo na Libertadores. Se não der em vermelho, ele vai quebrar um por um. Se liga como ficou o nosso time agora com o Cristiano Ronaldo. Ali com o Sérgio Ramos, com o Montiel e com o Oblak. E temos aí no banco, mano, além do Xay, ídolo do Botafogo, temos o Martinez, o Bustos e o Pezela. Além do Ospina também, que é goleiro. Quis o destino que nossa estreia na Libertadores fosse contra o poderoso Boca Juniors. Então, bora lá. Perdemos lá na Argentina por 2x0. Parece que o Bug, mano, continua aqui na segunda temporada. Além do Boca, tem o Universitário The Strongers no nosso grupo. Mas curioso que o Bug parece que só tem lá, mano. Na Copa do Brasil, não tem. A gente foi eliminado nas semifinais pro Atlético Mineiro. É que jogar no La Bombonera é complicado. Jogamos dois jogos depois do Boca e vencemos os dois. Também vamos ficar de olho agora no Campeonato Brasileiro. Pra ver se o Bug vai acabar ou ele vai seguir em frente. E a gente vai brigar contra o rebaixamento. Terminou a fase de grupos da Libertadores. Libertadores perdemos novamente pro Boca Juniors. Porém, vencemos todos os outros dois adversários duas vezes. E estamos classificados em segundo lugar com 12 pontos. Aí tá o resto dos times brasileiros pra quem quiser ver. Time aumentou o espírito de equipe. Dez rodadas do Brasileiro. Estamos na liderança. E olha que a gente perdeu os dois primeiros jogos. Oitavas de final da Libertadores. Já no segundo jogo, 7x3 no agregado. Avançamos pras quartas. E o primeiro turno do Brasileiro termina aqui. O Botafogo abre 7 pontos do vice-líder Palmeiras. Quartas de final da Libertadores. Segundo jogo já contra o São Paulo. 2x0, 1x0 em todos os dois jogos. Estamos nas semifinais. Lembrando que a gente só joga uma partida nesse experimento de investindo. Se o time chegar a final do Mundial de Clubes. Então temos que vencer a Libertadores. Decisão agora pro nosso time. Em caso de vitória, somos campeões antecipados aí do Brasileirão. E é isso que acontece. 2x0 no Cuiabá, na Arena Pantanal. Com 19 pontos à frente do Corinthians. Já somos classificados aí, mano, como os campeões. Segundo jogo das semifinais contra o Flamengo. Bora ver. 1x0 o Botafogo. 3x1 no primeiro. 4x1 no agregado. A decisão da Libertadores é contra o River Plate. E eu confesso a vocês que eu achava que a gente não chegaria nessa. Depois daquele bug da primeira temporada. E do início aí da segunda também. Vamos então pra decisão. É jogo único pra quem não tá ligado. E aqui não tem reset. A gente vai aqui sem salvar, sem nada. Tá o JJ dando entrevista ao lado do Gustavo Gomes. Que é o nosso capitão. É o cara que pode levantar a primeira Libertadores pro Botafogo. E agora? Bora ver, bora ver. 1x0 o Botafogo. Estamos no Mundial de Clubes. E agora é só chegar a grande decisão pra gente poder jogar. Terminou aí também o Campeonato Brasileiro. 98 pontos. 2x100. Temos o Cristiano, Ronaldo, Lucas Torreira e o Oblak. Além do Montiel aí no time. 4 botafoguenses. E a artilharia da Libertadores ficou com CR7. O único artilheiro de Champions e de Brasileiro também. Não sei se o Ronaldinho Gaúcho conseguiu esse feito também. Sobre a artilharia do Brasileiro também. Foi do Cristiano, atropelou, né? 31 gols. A Rascaeta em segundo. E também o Lozano em terceiro. Mundial de Clubes. O Tigres do México é o nosso adversário das semifinais. Então bora ver, mano. Vou clicar. 1, 2, 3. Já. Bora, bora, bora. 1x0 pra cima do Tigres. E o PSG venceu o All Ali por 1x0. Eu quero chegar a um experimento que isso aí vai dar zebra. Uma hora vai, mano. Vamos então pro jogo. Botafogo vs PSG. Final do Mundial de Clubes. Então confere como tá o nosso time pra esse jogão, mano. O Bustos tava improvisado ali porque alguém machucou. Mas vamos voltar. O Lucas Leiva tá de novo no time. Vamos lá. Esquenta. 5 minutos apenas de duração. Nível lenda. Bola rolando. Lá começa o Messi lançando o Neymar. Sai o livre pra bater pro gol. É gol do PSG. Neymar Júnior. E tá ali, mano. Até com aquele novo penteado dele. Bola no Di Maria. Bati pro gol. Mandar pra fora. Ele tava caindo no lance. E o PSG chega com o Verratti. O tapa no Messi. Ah, nossa. Tá fácil, hein. Nosso goleirão Oblak que salvou. Fabra. De cabeça. Torreira domina no peito. Sai jogando. A Rascaeta devolve pra ele. Vamos lá, mano. A X passou. É boa. Sérgio Ramos limpou pro Cristiano. Camisa 11 pro CR7. É sim. Tá tudo igual. JJ bota o time altamente ofensivo no segundo tempo. Ou a gente toma uma goleada. Ou a gente vai em busca da virada. Sérgio Ramos tocou. E Cristiano guardou. E ó, bom domínio do Fabra. Adiantou ela pro Lozano. Aí o Mexicano com Torreira. Boa. A Rascaeta inverte por cima. Procurando o Montiel. Jogada é top. Tem jogadores na área. Cristiano cabeceia muito bem. Mas a bola vai muito forte pra ele. Messi tocou pro Vinaldo. Travou. Lucas Torreira ficou com a sobra. Olha o espaço que temos. Vamos lá. Sérgio Ramos lança. Lança pro pai. Tá passando a Rascaeta. Viu o Lucas Ocampos. Ficou na boa. Vai fazer a virada. Vai, 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 vai. E Cristiano... Gol do Botafogo. Sim. Cristiano fera Ronaldo. Ele é iluminado. Seja em decisões pra Portugal. Seja em decisões de Champions League. Seja em decisão de Libertadores. Ele tava passando, né? A bola se esticou no carrinho. E vira, virou pra cima do PSG. 2x1, meu irmão. Agora é só marcar de boa. A gente já voltou aí o Sérgio Ramos pra defesa. Mas vamos ter espaço mesmo assim, ó. Porque o PSG tá com o zagueiro no ataque. Bola travada ali. Ficou de boa. Cristiano Lucas Leiva, aliás. Pegou, lançou. Vamos lá. Pra matar o jogo. O Cristiano tá pedindo... Ai, levou o passe pro Cristiano Ronaldo. Eu não acredito. 40 minutos. Bem, bola sobrando era pro Messi. Sai de boa. Aí, Oblak. Vamos na manha. Na manha, Sérgio Ramos. Não brinca. Sai no passe pra gente ganhar tempo lá no ataque. Lucas Torreira. Tá passando livre a Rascaeta. Vamos lá. Cristiano tá pedindo. O CR7 quer o hat-trick também na Libertadores. Passou muito perto. Já meti aí a braçadeira pro Cristiano pra aumentar o espírito de equipe. E pra ele ter a chance de levantar uma Libertadores na carreira. Pode ter até mais um ataque. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Ah, dá mais um ataque, mano. Dá mais um ataque. Mas tá de boa. Fim de papo. O Botafogo conquista uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Libertadores e um Mundial. de clubes, o nosso experimento. E tá lá, ó. Tá lá. Cristiano Ronaldo levanta o Mundial de clubes pro Botafogo. Que experimento, mano. Que investindo 3 bilhões foi esse. Aí a gente escapou do erro, do bug do PES. Tava tudo conspirando contra. Mas demos a volta por cima. E o Mundial é nosso. Tamo junto sempre. E até a próxima. Levanta aí, Cristiano.